Agora sim, vamos começar a nossa entrevista com o doutor Paulo. Antes disso, a Simonia Oliveira chega trazendo aí um resumo, uma ficha do candidato Paulo César Vaz. Vamos acompanhar. Paulo César Vaz, doutor Paulo, é médico, é casado e pai de dois filhos. Doutor Paulo é o atual prefeito de Piuí, gestão 2021 a 2024. E hoje, aos 38 anos, novamente, é candidato à reeleição pela coligação Nosso Legado, Nosso Futuro, que reúne os partidos PSD, PP, PL, Mobiliza, PSB, União Brasil e Avante, tendo como candidato a vice o empresário e atual vice-prefeito de Piuí e candidato à reeleição, José Cirineu da Silva. O nosso entrevistado de hoje é doutor Paulo. É com vocês, Paulo e Edgar. Oito horas e trinta e nove minutos, começando a nossa entrevista agora com o atual prefeito de Piuí, candidato à reeleição, doutor Paulo César Vaz. Candidato, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Onda. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia, Edgar, Paulo. Um prazer estar aqui na Onda Oeste, multiplataforma 100.3. Obrigado pela oportunidade de viver esse momento democrático de nossa cidade. E tenho certeza que essa entrevista será muito esclarecedora para toda a população de Piuí, para aqueles eleitores que ainda estão indecisos no seu voto. E o que eu espero é que seja esclarecedor para toda a nossa população e que elas possam definir, no dia 6 de outubro, o voto no doutor Paulo Cirineu, número 55. Candidato, começamos, eu pergunto para o senhor, por que mais quatro anos? Qual que é a pretensão do senhor em relação a colocar o nome do senhor à disposição do eleitor para mais quatro anos? Perfeito. Essa pergunta é muito interessante e eu, algum tempo atrás, até comentei que existe uma dúvida em relação a candidatos que vão para uma reeleição. Prefeitos, às vezes, trabalham muito no primeiro mandato e deixam a desejar no segundo mandato. E o que eu tenho prometido à nossa população é muito trabalho, muito comprometimento, a mesma garra que nós fizemos até esse ano de 2024. A mesma entrega será realizada de 25 a 28. E eu comento muito também, não votem no doutor Paulo pelo que ele fez. O que ele fez, o que nós fizemos, nos credencia a colocar nosso nome à disposição de novo à nossa população. Mas o que eu quero conquistar o voto do eleitor é falar de futuro para a nossa cidade. Projetos que nós ainda temos que entregar à nossa cidade, como a construção que nós iremos fazer a partir de 2025, de mais um centro municipal de educação infantil, a construção de mais uma farmácia básica de Minas, que hoje a nossa farmácia, ela já está pequena pelo tamanho de nossa cidade. A entrega de mais dois postos de saúde, Mitter May Alvesterra e Marcinho Contador. E a entrega desses dois postos de saúde significa mais médico para atender você que está me escutando, mais técnico de enfermagem, mais um ondontólogo. Então é preciso mais esses quatro anos de mandato para que nós possamos concluir todo um serviço que nós começamos agora de 2020 a 2024. E esse mundo democrático, desde 1994, ele permite que os eleitores que estão aqui me escutando possam querer uma continuidade de um serviço ou interromper esse serviço, não reelegendo um prefeito, um governador ou um presidente da República. E eu estou colocando o meu nome mais uma vez à disposição, com muita humildade, e o que eu prometo, reafirma aqui nos microfones da Ondoeste, é muito trabalho e muito comprometimento. Da mesma forma como nós temos atuado de 2020 a 2024. Doutor Paulo, pergunto em relação à mineração. Mineração talvez seja o tema mais relevante e de maior interesse popular no momento aqui na cidade de Piuí. E eu te pergunto qual é a sua relação com a possível vinda de mineradoras, seu posicionamento. E te pergunto também a respeito do PL 048 barra 2023. Caso ele seja aprovado pelos vereadores, o senhor irá sancioná-lo? Perfeito. Ô Paulo, essa pergunta é muito interessante, porque me relembra de um passado recente de dois anos atrás, quando eu estive aqui na Ondoeste, foi a primeira entrevista sobre o assunto de mineração. E essa entrevista aqui, nessa emissora na Ondoeste, que permitiu que as pessoas se atentassem à possível vinda de uma empresa mineradora aqui para o município de Piuí. E a partir de então, ocorreu uma mobilização muito grande de toda a sociedade civil aqui de Piuí. Eu, enquanto prefeito, eu sempre pontuei as minhas atitudes, os meus direcionamentos na proteção do meio ambiente. E desde então, eu tenho procurado, junto com a Câmara de Vereadores, desenvolver políticas públicas em proteção às nossas riquezas naturais, fauna e flora. Olha, o projeto de lei PL 048, ele é de iniciativa dos vereadores. E esse projeto 048, ele visa o quê? A instalação, a instituição no município de Piuí de uma unidade de conservação, uma área de proteção ambiental de uso sustentável. A Prefeitura, a pedido da Câmara de Vereadores, está desenvolvendo um projeto, né? Esse projeto básico para dar conteúdo e subsídio para que os vereadores possam votar esse projeto de lei e, em concordância também com esse estudo de iniciativa popular, aqui de algumas pessoas de nossa região, um outro estudo de maior abrangência, um estudo de 12 mil hectares, aproximadamente mais de 12 mil hectares, um pouquinho, para proteger fauna, flora e a sub-bacia do Ribeirão Araras. Mas, acredito eu que esse projeto de lei entrará em votação nos próximos dias aqui na Câmara de Vereadores de Piuí. Se esse projeto for aprovado, podem contar com o doutor Paulo, esse projeto será sancionado pelo Executivo Municipal. Por quê? Quem são os representantes diretos de nossa população? São os vereadores, os vereadores que estão em contato direto com toda a nossa população nos quatro cantos da cidade. e eles melhor do que ninguém, né, para entender qual é a realidade do município, juntamente com o Executivo Municipal e criar leis com responsabilidade para o futuro de nosso município e para o futuro sustentável de nossa região. Então, sem sombra de dúvidas, aprovado esse projeto, ele será sancionado pelo Executivo Municipal, assim como tem acontecido em outros projetos que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sancionei. Esse assunto, Paulo, se você me permite, ele foi um assunto que, em algum certo momento, ele foi meio que deturbado, porque muita gente quis pegar um assunto sobre a mineração e fazer política sobre esse tema. E eu, chefe do Executivo, entendendo uma responsabilidade muito grande por estar à frente do Palácio 20 de Julho, eu preferi agir de forma correta, como sempre fiz, dentro da lei, em defesa do meio ambiente. E é isso que eu tenho mostrado na prática nesses quatro anos de gestão. Vocês que estão me escutando, não tem nada em desfavor do Dr. Paulo de alguma atitude contra o meio ambiente, alguma atitude que veio a prejudicar os interesses de nossa população. Então, é um assunto que me deixa muito tranquilo em tratar sobre isso. E eu tenho certeza que tudo que estiver ao nosso alcance em proteger as nossas riquezas naturais, principalmente ali da sub-bacia do Ribeirão Araras, pode contar com o Dr. Paulo Sirineu, que é isso que nós estamos fazendo na prática. Candidato, vamos falar de mobilidade urbana. Nós, Piuí, está crescendo muito. O número de veículos também cresce a cada dia. Nós temos alguns pontos críticos em Piuí. Eu posso citar aqui a Praça de Furnas, por exemplo. Questão de regulamentação de trânsito. Mas nós temos também algumas ruas com, como se fala em mobilidade, não só para o veículo, mas para o pedestre também. ruas que não tem calçada, ou a calçada está danificada, que tem uma dificuldade, por exemplo, de um idoso caminhar, de uma pessoa com deficiência também de ter a sua locomoção adequada. O que o senhor pretende fazer para os próximos quatro anos, se for eleito, em relação à mobilidade urbana, tanto para veículos quanto para pedestres? Olha, é outra pergunta também muito bem formulada e muito interessante. Nós avançamos em vários sentidos em relação ao trânsito, à mobilidade urbana aqui na nossa cidade de Piuí. Realizamos a infraestrutura de diversos departamentos públicos em questão de acessibilidade, que é uma coisa também muito importante. Está ligada à mobilidade urbana, prédios públicos, como o antigo fórum. Algumas ruas que eu irei citar, que as pessoas que estão aqui nos escutando na Ondoeste, nesse momento, podem passar e conferir como a João Pedro Goulart, as calçadas e da ponte, não tinha nenhum tipo de mobilidade urbana, hoje tem. A Juca Goulart, a ponte aqui da Amazonas, a Clodomiro Clóvis Cunha, que está entre Nova Piuí e o Capoeiras. Então, nós avançamos nesse sentido. A construção de uma rotatória para ordenar melhor o fluxo de veículos, ali na ponte, próximo ao Curumim, rotatória que causou, logicamente, um certo conflito de ideias, de posicionamentos, mas até a configuração dela ser chegada na parte final, atendendo muito bem a população que está passando por aquele local e ordenando o fluxo de veículos. Nós temos pontos conflitantes ainda a serem resolvidos, como você muito bem lembrou, aqui próximo à Praça de Furnas, está no meu plano de governo a reforma da Praça de Furnas e dentro dessa reforma já construí uma espécie de rotatória, ali próximo ao ponto de táxi, para ordenar melhor o fluxo de veículos, quem está vindo da Praça Padeu Berico, descendo a Miguel Couto, ou descendo aqui no sentido postial, Ondoeste. Ali, logo para frente também, aqui da Praça de Furnas, outro cruzamento da Arthur Rodrigues com a Miguel Couto, é um ponto também muito conturbado, que está o Josino Alvim, ali o Toninho de Olino, enfim, a cidade como um todo. Mas quando fala de mobilidade urbana, eu quero lembrar de um feito muito interessante da nossa administração, que foi o transporte público coletivo e gratuito. E o transporte público coletivo gratuito, ele proporciona que várias pessoas, de segunda a sexta-feira, de cinco da manhã até oito da noite, sábado, de seis da manhã até as duas da tarde, possam utilizar um transporte coletivo e, naturalmente, com isso, essas pessoas que estão utilizando esse transporte, deixaram de andar ou de moto, ou a pé, ou de carro. Então, essa é a primeira política pública implementada na nossa administração. Se você me permite, Edgar, eu quero usar esse tempo e expandir o que é o futuro da cidade. Nós estamos acabando de efetivar a municipalização do trânsito, então, trazer a responsabilidade do trânsito para a Prefeitura Municipal de Piuí. E, com isso, nós teremos uma tranquilidade, durante o segundo mandato, de fazer um concurso público para efetivar a guarda municipal aqui no município de Piuí. E a guarda municipal, ela será muito interessante para fazer a fiscalização de veículos, de motocicletas, então, na minha opinião, vai ordenar muito o trânsito e coordenar melhor todo esse trânsito de veículos aqui no município de Piuí. Entraria também a questão do estacionamento rotativo no centro da cidade? A primeira política pública que eu implementei foi o transporte público coletivo gratuito. E, com o intuito de fazer as coisas de forma primária, né, conforme eu acabei de explicar, dando a possibilidade de um transporte alternativo para as pessoas que querem se locomover na cidade. Acredito que, durante um tempo, esse transporte vai ter que ser ampliado, mais e mais pessoas estão utilizando, isso é uma boa ideia, então, quer dizer que deu certo na prática. E o rotativo, que é a faixa azul, nós já estamos com o projeto praticamente concluso. Esse projeto, ele foi ampliado nas faixas centrais da cidade. Então, pega Praça Padre Uberico, Praça da Santa Casa, Praça do Rosário, Rua Boço e Costa, Arthur Rodrigues, Miguel Couto, Padre Abel, enfim, a região mais central da cidade, e nós temos a ser explorado, né, por uma empresa que vença um processo licitatório, mais de 926 vagas de estacionamento, entre motocicletas e automóveis. Com certeza, isso será discutido com a próxima Câmara de Vereadores, e, logicamente, com toda a nossa população, se for viável e de interesse, ainda, de se implementar no transporte rotativo faixa azul, nós iremos implementá-lo no segundo mandato. Ainda, só um minuto, ainda sobre a questão do trânsito, no plano de governo do senhor, o senhor coloca uma proposta, uma possibilidade de colocar em alguns pontos estratégicos da cidade a questão de radar. Explique pra nós sobre isso e, de início, onde seria um ponto já, assim, com visibilidade em relação ao excesso de velocidade que as pessoas desenvolvem e necessitaria de colocar um radar? Olha, candidato, e em relação também a essa pergunta, um custo que seria, mais ou menos, mensal se você já tem essa projeção de um custo de um radar aqui na cidade? Olha, essa é outra pergunta muito interessante. Está no meu plano de governo a colocação de radares em alguns pontos da cidade, vou explicar melhor sobre o radar, e também a instalação de câmaras de olho vivo, câmaras mais modernas, que fazem a leitura da placa do carro e até a visualização do condutor do carro. Se é algum tipo de infrator, se esse carro tem algum tipo de pendência, e essas câmaras interligadas em entradas e saídas principais de toda a nossa cidade, então isso é uma questão de controlar melhor o fluxo de veículos e dar segurança a todos os moradores de Piuí, e essas câmaras são interligadas com o centro de comando da Polícia Militar. Eu já estive em passos com o nosso capitão Marinho, já estudamos essa possibilidade, só estou no aguardo da Polícia Militar me posicionar o custo para a instalação dessas câmaras, então vai virar uma realidade em breve aqui no município de Piuí, tornando Piuí uma cidade muito mais segura. Em relação aos radares, é no intuito único e objetivo de prevenir, ou de impedir, desculpe, imprudências que acontecem hoje no trânsito de Piuí. É muito comum, muito mais comum do que as pessoas pensam, os pedidos de quebra-molas que chegam na Prefeitura Municipal de Piuí. E pedido de quebra-mola, no meu ponto de vista, logicamente, alguns locais têm realmente a necessidade, mas, na grande maioria das vezes, é por imprudência de motociclistas ou de condutores de veículos. Então, eu não vejo isso como uma forma de melhorar o ordenamento do fluxo de veículos. E a instalação de radares, logicamente, em pontos principais, vou citar alguns deles, que eu penso em colocar a Severo Veloso, Juscelino Kubitschek, que é a Daltan, a Querobino Morão Filho, que desce a entrada da cidade, a própria Floriano Peixoto, a Francisco Machado, que é a entrada e saída da cidade, pontos principais. E pontos que fazem que cheguem, por exemplo, em esquinas de conflito, como colocar um radar próximo à rotatória, colocar um radar ali próximo à rotatória, Mãe Carinho, na entrada da cidade, alguns pontos que existem em acidentes, e para ordenar melhor o fluxo de veículos. A colocação desses radares, Paulo, respondendo a sua pergunta, pode ser ou por uma licitação de alguma empresa interessada em explorar esse serviço na nossa cidade, ou pode ser por compra direto da Prefeitura. Hoje, no momento, eu não sei lhe dizer o custo de um radar, mas já sei lhe informar que ele não é barato. O porquê? À medida que a pessoa, vamos supor que ela sofra uma infração, passa lá de motocicleta, vamos supor que for 40 km por hora, ela passa a 60 km, e ela vai ser multada, sofre uma infração. Essa pessoa poderá recorrer, questionar se essa multa está correta ou não. Então, toda a aferição desse aparelho, ela é muito criteriosa, o Inmetro, tem que ter uma comissão que avalie isso, chama JARI, e essa comissão para avaliar se procede ou não um pedido de restituição de uma multa. Então, é uma coisa complexa devido à legislação. Mas o primeiro passo, ele foi dado, que é a municipalização do trânsito, que nós estamos efetivando na prática, para que aí nós possamos dar prosseguimento às outras etapas para efetivar essas políticas públicas. É um assunto que muitos políticos não gostam de tratar, porque vai colocar radar, vai multar a pessoa, não é isso. É ordenar melhor o fluxo e fazer o uso consciente de nossas vias. Essa é a intenção. Tá certo. Doutor Paulo, agora eu te faço algumas perguntas que foram enviadas pelos ouvintes aqui da Onda Oeste. A primeira é em relação ao salário dos conselheiros tutelares, como que está essa situação. A segunda é em relação ao transporte de pacientes da saúde para Belo Horizonte. Pessoas nos relataram aqui críticas em relação à falta de vagas, burocracia em relação a esse transporte. E também, mais uma pergunta aqui em relação à área da saúde. O que o senhor pretende fazer para poder melhorar a questão de distribuição de medicamentos, etc. Outros planos aí para a saúde? Olha, em relação ao transporte, na minha opinião, isso é aberto ao público, quem quiser conferir, eu acho que nunca se transportou tantos pacientes de qualidade como aconteceu nessa gestão. Logicamente, críticas podem existir, o mundo democrático é isso mesmo, mas nós temos transportes para várias cidades, né? Passos, carros todos os dias, Belo Horizonte todo dia, temos uma casa de apoio que dá mais dignidade às pessoas que fazem tratamento nessa localidade. Nós enviamos pacientes para fazer tratamento em Ribeirão Preto, alguns vão até para Araraquara, São José do Rio Preto, Barretos, Alfenas para tratamento auditivo. E muitas das vezes, o que acontece, muitos pacientes utilizam o nosso transporte, não acredito que haja falta de vaga, porque tudo isso é dimensionado, a partir que sai uma escala, às duas horas da tarde, que é dimensionado qual o veículo que será levar esses pacientes, se esse paciente pode ir em uma van, se ele precisa de uma ambulância, e nós investimos muito nessa área. Aquisição de novos carros, como vans que chegaram novas, chegou agora essa semana uma ambulância nova, tanto na área de saúde, quanto no setor de transporte escolar. Logicamente, a pergunta do ouvinte, ela deve ser levada em consideração, e se tiver, logicamente, alguma coisa a ser corrida, melhorada, é o que nós queremos, ofertar um serviço de qualidade à nossa população. Mas acredito eu que está contento da maioria dos usuários, e é isso que interessa, nós atendermos a maioria de uma forma padronizada, e de uma forma eficiente. Em relação à questão da distribuição de medicamentos, essa é uma pergunta muito interessante, e eu que fui secretário de saúde, posso explicar para a nossa população que existem políticas públicas na distribuição de medicamentos. Então, tem um sistema, a política pública é baseada em distribuição de medicamentos de caráteres básicos e essenciais, que é o de responsabilidade do município, os medicamentos de fórmula estratégica, e especializados. Os de forma estratégica e especializada, vou dar alguns exemplos aqui para a população, medicamento para tratar uma tuberculose, um paciente com HIV, que é a AIDS, como as pessoas conhecem, vem do Estado, a própria insulina, que tem muita gente falando desse assunto, não é de responsabilidade direta do município de Piuí, é feito um processo, não é um processo judicial, um processo dentro da Secretaria de Estado de Saúde, esse processo sobre para a nossa regional de saúde, que fica em passo, ele é analisado, e se tiver os critérios técnicos para serem ministrados, isso ao paciente, para serem ofertados, esse medicamento vem para o município de Piuí e é distribuído à nossa população. Mas a nossa responsabilidade, que é a distribuição de medicamentos básicos, nós estamos cumprindo. Para se ter uma ideia, o município de Piuí, ele respeita uma tabela chamada CIGAF, que é um sistema de aquisição de medicamentos básicos, e no CIGAF nós temos um limite de gastos X, nós gastamos muito mais do que o X, para atender a nossa população. Nós estamos hoje com gasto em saúde em torno de 26% a 27%, quanto mínimo e constitucional é de 15%. Então, nós estamos fazendo muito mais do que a obrigação do município. Por quê? Porque nós entendemos que as pessoas moram no município, é difícil ela procurar o governador, é difícil ela procurar o presidente da república, que ela procura, é o doutor Paulo Prefeito, é o vice-prefeito Sirineu, são os vereadores da cidade, mas nós estamos dando conta do recado à medida do possível de orçamento e de equilíbrio financeiro. Entre distribuição de medicamentos, entre fazer uma cirurgia letiva, que nós estamos também fazendo bastante cirurgias, entre o transporte de pacientes, os exames. Então, nós evoluímos bastante, de forma considerável, dimensionando o crescimento da cidade com a oferta de serviço de saúde a contento da nossa população. Em relação também, eu não esqueci, a questão salarial do conselho tutelar, nós tivemos uma reunião sobre essa questão do conselho tutelar, eles prestaram, logicamente, uma votação, eleitos, para desempenhar a função de conselheiros tutelares, e quando eles foram participar de uma eleição para esse cargo de conselho tutelar, lá já estava estabelecido o salário. Então, o salário que da nossa região é um dos maiores salários, isso pode procurar, está aberto à nossa população, é um dos maiores salários, e eles sabem disso, pago rigorosamente em dias, em dia, e eu tenho muito orgulho de ter eles como conselheiros tutelares do nosso município. Logicamente, nós temos toda uma legislação a ser seguida, estamos no período eleitoral, é normal que haja algum tipo de reivindicação, nós temos que acatar essas reivindicações e colocar dentro de um orçamento, dentro de uma programação, se há ou não a possibilidade de se valorizar mais determinado tipo de servidor. Candidato, sobre a questão da drenagem pluvial, nós temos pontos críticos ainda no município de Piuí, bairro Lagoa de Trás, rua Santo Antônio, quando chove muito ali, em Lunda, alguns estabelecimentos comerciais, algumas casas, para os próximos quatro anos ser eleito. Qual é o projeto do senhor para isso? Olha, nós avançamos bastante na questão de drenagem pluvial, em parceria com o SAI resolvemos um problema ali antigo, da Severo Veloso, vários cantos da cidade, a própria ponte ali do Curumim também, que era uma ponte que alagava bastante, nós realizamos uma melhoria de drenagem pluvial. A Lagoinha, onde nós construímos a Praça Antônio da Fazendinha, mais conhecida como Lagoinha, onde tem uma feira ali, a sexta-feira, toda sexta-feira, era um local que alagava bastante, em parceria com o setor privado, uma empresa que fez um loteamento logo abaixo da Lagoinha, fez uma drenagem pluvial muito complexa, melhorou muito o escoamento de água naquele local, e nós temos alguns problemas crônicos, como você lembrou, Santo Antônio, a Bueno Brandão, que está ali próximo do Poço Albatroz, a Pedro II, a Tito Ulisses, a Nestor Soares de Barros, que está lá na bairro Lagoa de Trás, e eu quero aqui levar a nossa população uma mensagem de otimismo. Já estive em contato com o dono de um imóvel que tem ali na Pedro II, eu não vou citar quem que é, para negociar a desapropriação desse imóvel, fazer uma drenagem pluvial, que pega a Bueno Brandão, que é aquela rua lateral Albatroz, a Santo Antônio, pegando parte da Pedro II e drenar, canalizar por parte desse imóvel que a Prefeitura, no caso o Prefeito, tem interesse em desapropriar, para melhorar a drenagem pluvial daquela região, e com isso, resolve o problema também das águas que escoram ali para a Pedro II, mudasse caldeira, passando ali próximo ao ângulo. Dia 24 agora, desse mês, agora em breve, semana que vem, acontece uma licitação para melhorar a drenagem pluvial ali na rua Titulis, onde dá tipo um vácuo, então a água se acumula naquele local, então esse problema vai ser resolvido ainda este ano. Nós iremos, estamos fazendo nesse momento drenagem pluvial ali próximo a Floriano Peixoto e Antônio Boulart, quem quiser ir conferir, pode ir lá ver, são investidos R$ 778 mil em drenagem pluvial naquele local, neste momento. A licitação agora para fazer drenagem pluvial da rua Regina Soares de Barros, que vai do Trevo do Centenário até o Ares do Barana, irá acontecer agora, dia 1º de outubro, e essas obras iniciarão ainda neste mandato agora, até dezembro, essas obras terão início. Então são drenagens pluviais por várias ruas da cidade, Rua dos Ipês, que nós asfaltamos agora, fizemos a drenagem pluvial, não fizemos na Floriano Peixoto, nós só trocamos os bloquetes por asfaltou, porque ali já existe uma drenagem pluvial, então nós melhoramos a drenagem pluvial na ponte da Floriano Peixoto, para quando a água chegar, ela ter como escoar. Está sendo desenvolvido um projeto de topografia para resolver o problema ali da Nestor Soares de Barros, aquelas ruas da Lagoinha, porque ali é um projeto mais complexo e de um volume financeiro muito maior, porque a água tem que sair ali da Lagoinha, água que vem desde o Clube América, e ela tem que escoar no nosso ponto de vista e pelo que foi levantado pela topografia de forma preliminar, lá para a ponte do Juca Goulart, descendo na Santo Antônio do Monte, descendo na Juca Goulart. Então a drenagem pluvial em si, ela não é difícil de ser feita, mas ela tem que ser feita no início da fase de um loteamento, porque ali você está cortando o chão, a terra é muito mais fácil. Fazer em uma cidade que já está pronta, é esgoto passando, é encanamento de casa passando, é o asfalto que tem que ser destruído, então isso logicamente tem um custo muito maior. Mas eu quero dar essa satisfação à nossa população, que eu pretendo elaborar esse projeto e logicamente viabilizar o custo que isso vai ficar e correr atrás de parlamentares, parceiros do município de Piuí, para tornar realidade isso na prática. Mas nesses outros casos nós avançamos bastante em relação à drenagem pluvial. Nós estamos melhores, melhores, hoje no ano de 2024, que nós estávamos em 2020 quando eu assumi a prefeitura. Perfeito. Doutor Paulo, 1 minuto e 18, para o fim da nossa entrevista, deixo aberto aqui o espaço para suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer muito toda a equipe da Onda Oeste, multiplataforma, a equipe de jornalismo, você Edgar, você Paulo, e toda a estrutura da Onda Oeste, por estar abrindo esse espaço democrático para a escolha de nossa população, de quem irá comandar o Palácio 20 de Julho pelos próximos quatro anos. Eu estou mais uma vez colocando o meu nome à disposição, estive aqui em 2020, enquanto o doutor Paulo era simplesmente uma esperança, uma promessa para todos os munícipes de Piuí, e hoje eu tenho um serviço prestado à nossa população, um serviço prestado em comum acordo com o vice-prefeito Sirineu e com toda a nossa equipe, com quem eu quero agradecer muito, todos os nossos secretários e a equipe da prefeitura, e coloco o meu nome mais uma vez à disposição. Eu, doutor Paulo Sirineu e mais 60 colegas vereadores que estão na nossa coligação, nosso legado, nosso futuro. No mais, eu quero agradecer muito a Deus por permitir estar aqui com saúde, com disposição. Estou preparado para enfrentar mais quatro anos de administração pública e estou motivado. A motivação que me traz é a população de Piuí. São vocês que estão me escutando e por isso eu quero contar com seu apoio. No dia 6 de outubro votem no número 55. Meu muito obrigado e fiquem com Deus. Candidato, muito obrigado pela aceitação do convite. Sucesso para o senhor.